A maioria das pessoas que estão aqui me conhecem. Eu me chamo Lermilton Bittencourt, tenho 31 anos, já conheço o mercado de apostas esportivas há um tempo. Então, assim, tive um sonho, comecei a pesquisar, comecei a ver como é que era e tive a ideia de montar uma empresa chamada Betinobet, que é uma empresa onde eu já comecei a dar uns cursos, comecei a dar mentoria, onde eu já tenho produtos que funcionam e aí com isso eu comecei a pesquisar sobre software que conseguia duplicar operações onde eu faço a operação e o próprio software espalha nas bancas e nas casas de apostas. E aí, com isso, me veio essa ideia de lançar o Suribut, que é o robô de operações e apostas esportivas. O que é a Betinobet? A Betinobet é uma empresa especializada em cursos e mentoria e agora eu estou lançando essa novidade no mercado que ninguém tem, que é o Suribut, onde eu vou estar fazendo as operações diretamente com a nossa banca, com a nossa estrutura e eu vou estar espelhando em outras bancas onde a gente vai conseguir extrair uma porcentagem do mercado, onde a gente consegue entregar uma lucratividade para as pessoas que estiverem afiliadas conosco. Começamos a fazer o teste desde março, que eu já tenho o robô comprado, que eu já tenho a ideia de lançar essa empresa e os testes foram um sucesso. Você que acabou de assistir esse vídeo e não está entendendo direito o que está acontecendo, bem, eu vou explicar para vocês. Mas antes, deixe o like nesse vídeo e inscreva-se em nosso canal para receber todas as informações dessa e de outras plataformas que vamos falar nos próximos vídeos. Muito bem, essa pessoa aí que nós mostramos o vídeo é o Lemilton Bintencur. É, Lemilton Bintencur, ele está com uma plataforma nova, ele criou o seu software, seu robô e vai ajudar as pessoas a ganhar dinheiro e tirar uma renda do mercado de trader esportivo. Aí você pergunta, mas o que tem de errado nisso aí, empreendedor? O que tem de errado? É exatamente isso que vamos falar. Vamos trazer as informações aqui. Porque algumas pessoas da GrauTrader me mandaram informações do Lemilton Bintencur e falaram que ele fazia parte da GrauTrader. Hum, você sabia disso? O Lemilton Bintencur que agora está com sua própria plataforma, que é a BetinoBet, ele fazia parte da GrauTrader. E as pessoas me mandaram até um vídeo dele junto com o Henrique. Vamos assistir? Vamos ver? Fala galera de todo o Brasil, Henrique Silva falando, presidente da GrauTrader. Pessoal, estou aqui com meus diretores de marcha, ele quer mandar um recado exclusivo para a galera aí da GrauTrader. Fala galera, ótima tarde. Lemilton Bintencur no contato. Galera, quero agradecer a todo mundo pela recepção novamente. E vamos para cima, que o final de semana está apenas começando. Vamos fazer um trabalho forte para segunda-feira a gente fazer aquele saque curto. Estamos juntos, galera. Contem comigo com apresentação, material, conteúdo, o que vocês precisarem. Estamos juntos. Valeu, meus queridos. Estamos juntos. Um ótimo sábado a todos vocês. E estamos por aqui. Os trabalhos não param. Não é isso, Lemilton? Olha essa paisagem linda. Olha o prazer. Rapaz, topo é o nosso lugar. O céu limite. Valeu. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes aqui da plataforma que ele criou, como funciona, se os números batem ou não. Não vou fazer cálculo nenhum. Mas o que eu vou fazer é mostrar aqui a participação do Bittencourt na GrauTrader. As pessoas me mandaram que ele fazia parte lá. Ele era um dos integrantes da GrauTrader. E esse vídeo comprova. Olha só. Ótima tarde, pessoal. Lemilton Bittencourt em contato. Quero agradecer a toda a recepção feita pela GrauTrader. Hoje estou como diretor de marketing do projeto. E quero agradecer a Guto, meu amigo, obrigado pela recepção. Guto vai dar a palavrinha para vocês. É o nosso diretor de operações. Pode falar, Guto. A GrauTrader ganhou muito trazendo o Lemilton aqui para ser o diretor de marketing. A gente é que agradece, Lemilton. Seja bem-vindo à nossa empresa. E a GrauTrader só está começando. Vamos para cima. O topo é o nosso lugar. O topo é o nosso lugar. Só que é isso. Só que é isso. Viram? Pois é. E aí? Você entraria nessa plataforma sabendo Que o Bittencourt Ele já participou da GrauTrader? Ele era um dos diretores da GrauTrader? O que será que o Bittencourt tem a dizer sobre isso? O que ele tem a dizer sobre a participação dele na GrauTrader? Uma plataforma que deu golpe nas pessoas. Estão aí, ó. Não responderam mais ninguém. O presidente não falou mais nada. Não sei nem se responde. Eu acho que nem responde mais. Entendeu? Aí vai ficar por isso mesmo. Aí os integrantes se espalham Aí criam suas próprias plataformas E continua Como se nada tivesse acontecido. É assim? Não respondem por nada. Pois é, pessoal. Vendo essas coisas aí Vendo isso O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena fazer parte da Betino Bet? É interessante que Essas plataformas Elas sempre Elas tenham quase um nome parecido com outras Com outras Plataformas Ou casa de apostas Porque quando tu joga isso no Google Cara, tu vai ver milhões de nomes Parecidos E tu nem consegue achar quase Entendeu? De tanto que elas parecem com outras Então fica muito difícil Entendeu? Às vezes a pessoa pode até pesquisar E achar que é outra coisa Entendeu? Porque é bem difícil Então, pessoal. Achei importante trazer Essa informação pra vocês Informação que as pessoas me mandaram Os próprios clientes da Grau 3 Me mandaram essa informação E eu quero agradecer as pessoas Que estão me ajudando Trazendo informações pra mim Aí você pergunta Mas, empreendedor Como é que eu faço Pra mandar informações pra você? Eu tenho áudio Eu tenho prints Eu tenho conversas Eu tenho vídeo De alguma plataforma Que eu queria que você visse Como eu faço pra mandar pra você, pessoal? É fácil É pelo Instagram, pessoal Então eu vou deixar aqui na descrição E se você tiver alguma denúncia Informação de alguma plataforma Que você quer que eu fale Mande pra esse Instagram aqui Tá? Não se preocupe Eu não vou expor você A não ser que você queira Tá? Se você não achar problema Me mandou Pode me colocar aí Eu tenho coragem Tudo bem Aí eu coloco você Tá? Mas se você não quiser ser exposto Não se preocupe Eu não vou expor você em nada Tá? O importante é a gente Passar a mensagem adiante E alertar as outras pessoas Desses golpes Que estão acontecendo aí no mercado Tá? Será que a Bettino Bet é um golpe? O que você acha? Comenta aqui embaixo Você entraria? Né? Mesmo sabendo Que o cara já fez parte ali Da Grau Trader Era um dos diretores ali Será que o Lemilton Pittencourt Também foi enganado Na Grau Trader, pessoal? Será que foi isso? Será que ele também foi enganado? Foi uma das pessoas enganada? Foi chamado ali Pra trabalhar na Grau Trader E foi enganado? O que você acha? Hum? Eu acho meio estranho, né? Porque Tipo, a Grau Trader acaba Aí o cara já lança O robô dele, ó De repente ele cria O robô dele Maravilhoso Hum? É, eu acho meio suspeito, né? Eu não entraria Mas e você? Comenta aqui embaixo E vamos Levar essa informação adiante Pra que outras pessoas Pelo menos Conheçam Quem é as pessoas Que estão criando Essas plataformas Pra que elas tomem A decisão delas, né? Então é isso O vídeo de hoje é esse Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau E tchau